Pá, estamos aí com a nossa race aí do BR Joker e do Jair, e aí gente, boa tarde, boa noite, nossa, é, 7 horas da tarde. É, praticamente, tamo na tarde, mas é isso aí, tínhamos uma partidinha aí, o Jair aí contra o Joker, e é uma partida bem interessante aí que a gente tem o Jair, que seria o nosso underdog de Mega Man aí no torneio, né, ele acredita que seja o primeiro jogo de Mega Man que o Jair esteja correndo aí, então ele tá, é um calor aí no universo dos Mega Mans, então bem legal aí de ver o pessoal aprendendo o jogo pro torneio. É, o Joker, ele também, acho que ele tem mais experiência, né, em Mega Man do que o Jair no geral, então... É que tem muita gente que começou nesse torneio, com o Mega Man X justamente nesse torneio, então eu não arrisco dizer muito bem aí não, mas enfim... Essa aí é a primeira partida da Loser, se eu não me engano, né, então... Sim, sim, é, e essa partida quem perder, infelizmente, tá fora, né, então... Vai ser... Isso aí vai ser um tudo ou nada entre o Jair e o Joker, então vai ser bem interessante. É isso aí, faça essas apostas aí. É, enfim... Vamos ver aqui se ambos estão prontos. Mas eu acho que vai ser bem interessante aí, o torneio tá tendo umas partidas bem legais de assistir. O pessoal tá se empenhando bastante nesses últimos tempos de aprender o jogo e tal. A gurizada tá pegando uns PBs aí bem legais de ver. Com relação a essa partida, os earners não tem muito bem uma diferença de... Não tanto uma diferença de habilidade, assim, acho que estão bem nivelados, então a gente tem uma partida aqui que pode ter várias regravoltas e isso aí vai ser interessante. E é isso aí, em breve os dois já vão estar começando. Achei seu dedo. Acho que o delay da live vai se libertar. Sim, mas os dois já estão liberados, devem começar em breve. Em qualquer momento. Vê, o Joker ali já voltou pra tela de início. Não, não, eu acho que nesse momento já estão na vontade, mas vai, vai. Ele voltou pra um save state, né, o que é bem comum, na real, do pessoal, né, que corre no emulador, ter um save state na tela de menu. Que é bem conveniente e é permitido. Sim. E vamos lá. Temos aí o entry stage, cara. Esse, nossa, esse aí, definitivamente a fase mais impossível desse jogo. O Jair, primeiro inimigo, ele já teve que parar um pouco ali pra parar, enquanto o Joker já foi, não precisou parar pra atirar nem nada, então ele foi seguindo em frente com a vida, como quem não quer nada. E ele está com um pouco da dianteira já, mas o Joker... Piadaço no Mesh ali, derrotou os inimigos bem rapidão. Maluco. Maluco, por favor, que não está aqui pra pouca coisa, não. Enfim. É um bom padrão ali na B-Blader também, né, que a gente quer esse... A gente quer o padrão que a abelha solte os tirinhos pra gente poder fazer um debuste, porque o tiro que a aranha dispara, que a... Nossa, a abelha dispara, ele dá muito menos dano do que o corpo. Então a gente quer tomar o tiro, porque a gente vai ter mais vida pra poder fazer um trick mais tarde. O Joker, acho que ele não está com uma vida muito boa, ele vai precisar de algum drop. Com isso, ele vai fazer Tascar. É, na real, acho que com essa vida ainda não dá pra fazer, né. Acho que ainda dá pra fazer o Tascar, se você é bem mais... É quase de vida pra fazer Tascar, então... Eu acho que vai estar tudo bem aí, vamos ver. Então matou o primeiro, não matou o segundo, então está acertando o Tascar. Ele vai fazer essa aposta e já... Caramba! O Joker pegou um padrão muito ruim ali do tiro dos carros. Esse que é um problema do Tascar. Ele é um trick que, ele por si só, ele é um tanto quanto inconsistente de fazer. Porque os carros, eles podem atirar quando eles quiserem. Às vezes eles atiram, às vezes não. Nossa, os dois atiraram ali no mesmo tempo. Praticamente o jogo não quis deixar o Joker fazer, mas... Ele não morreu, então. Esse é que importa. Ele ainda parou. No momento você consegue fazer algum padrão que... Como você consegue atravessar os tiros. Mas tem alguns RNGs que, se você pega, não tem escapatória. Infelizmente o Jair morreu. O Jair foi atropelado pelo carro ali. Infelizmente. É uma perda um pouco grande pra ele. Pois é, ele voltou aqui com vida cheia. Então ele vai... Ou ele vai ter que fazer a parte com o Vava. Sem ter a vida baixa. Ou ele vai ter que ir levando dano até lá. De qualquer forma, ele infelizmente acabou perdendo o tempo. É, o Joker aí ganhou uma vantagem bem grande aí no Interstage. Mas ainda assim, tem Raze pela frente, né? Ainda tem bastante jogo. Vamos ver o que pode acontecer. Acho que o Jair, ele vai estar com vida cheia, né? Não tem por que não tentar mandar um Tascars, né? Só pra... Ele não deu dano nos inimigos, então ele acabou... Esses carros tem uma propriedade muito estranha que... Às vezes você dá um tiro full carregado e o tiro não dá necessariamente 3 de dano. Então é meio... Meio estranho de acostumar. É que... Acho que a maioria dos inimigos aí tem uma... É... Uma tabela de dano de cada... De quanto de dano eles levam por arma diferente, mais ou menos. Então, você tem tudo contadinho. Nesse caso, você só precisa de um tiro carregado pra deixar... O primeiro carro nos trinques e... Ou quatro limões normais ou um tiro verde e um limão normal. Normalmente 3. O Jair, que como ele não tava com a vida... Baixa ali, ele vai ter que tomar o dano pro Vile, né? Como a gente percebeu ali, o próprio Joker ficou com pouca vida no 3ST. A gente vai assistir de propósito, porque a gente tem que perder essa luta com o Vavá. Não tem... Não tem como ganhar do Vavá. A armadura dele é muito forte. E agora ali o Joker já pegou o upgrade da perna, que é o melhor upgrade do Mega Man X, né? Porque com ele a gente dá dash. Nesse jogo a gente não pode dar dash enquanto não pega a botinha. Pois é. E agora fica o... A run fica bem mais dinâmica, então... Uma maior parte do tempo é dash em cima de dash na run. Pois é. Os run vão estar apressados como... Quem... Eu não sei o que referência fazer, mas... Os run vão estar correndo o mais rápido possível a partir de agora. Um pouquinho de dano ali pra bola de neve, mas não tem problema. Ainda tá com uma vida legal se der... Se o Pinguim dá uma... Tentar dar um abraço nele ali. Ele tá agunçando um pouco aí. Ele vai torcer por uns drops bons pra ajudar no meio da fase. Ele vai querer tá... Chegando no Pinguim com... Uma quantidade de HP considerável pra... Pra poder evitar morrer mesmo. É como, por exemplo, ali no que o Joker tá fazendo, né? Porque o Pinguim... O que ele fez, né? Nossa! Ele agora tá com a vida bem ruim. Mas o Pinguim, a gente não quer que ele dê o... Ele deslize, né? No chão, porque perde tempo. Porque o Pinguim, ele fica invulnerável. E... Ele pode dar quantos dashs ele quiser. Às vezes ele dá um dash, depois dá outro dash junto. Então o Pinguim, ele... É um ponto de reset bem grande aí. Nossa! Joker! Deu um salto ali. Por muito pouco. Deu uma de Jiraiya. Apareceu atrás e falou... Oh my, eu amo. Shindeiro. Enfim, Jair está pegando a cápsula agora. E vai seguir com o dash pra frente. Até porque não tem muito como fazer o dash pra trás, mas enfim. E ele vai tá indo pro resto da fase. Enquanto isso, Joker vai estar seguindo a rota Iceful. E vai estar chegando na fase do... Storm Eagle. A Storm Eagle que tem uma música muito boa aí, que eu particularmente gosto bastante da música do Evo. Na real, quase todas as músicas do Mega Man X são fantásticas. Esse jogo tem uma trilha sonora bem à frente do seu tempo. Mas essa música é muito boa. Ok. O Joker está fazendo só a segunda subida pra poder seguir em frente pra fase. Ele deu uma embananada um pouco. Ele acabou caindo lá embaixo. Vai tá fazendo um play pra poder seguir e seguir em frente pra fase. Ele vai estar matando esse bicho pra poder subir lá em frente. E pegar um sub-tank. Ele deu uma estratégia bacana com o gelo. Nunca tinha visto isso antes. É interessante mesmo. Também não tinha visto. Ele usou o gelinho ali. Achei bem diferente. Hum, acabou spawnando um outro inimigo ali. Mas ele não deixou isso desacelerar ele ali. O Joker não quis nem saber. Olhou pro inimigo. Tomou o daninho de costa e foi embora. E falando em tomar dano, o Jair ali acabou morrendo pro pinguim. Então, Jair tá numa situação um pouco brava. Porque o 100% ela é uma run que a gente não pode morrer sem querer durante a rota. Porque a gente quer ter um número contado de vidas pra poder manipular as revisitas no armadilho. Que a gente tem um item secreto que a gente tem que pegar lá. Você vai ter como farmar a vida, mas ainda assim é uma perca de tempo considerável. Então você... Sim, é bem lento. Então o Jair, ele... Nossa, o pinguim tá cuspindo o gelinho ali. Uhum, tá sacaneando um pouco. O Joker não quer nem saber. Tá na nave ali. Já vai demolir a nave do Storm Eagle. Ok. Eu sempre imagino o que que acontece nessa cutscene que o Mega Man entra na nave do Eagle. Porque não faz nenhum barulho, simplesmente a nave explode. Será que tem um botão de autodestruição ali dentro da nave que o Eagle implantou e o Mega Man só entra e aperta. Às vezes o próprio Storm Eagle tava dando uma de eie, só se fluflu. E ele decidiu sacanear a própria nave. E o Storm Eagle, ele também tem bastante RNG ali. O Joker tá tendo um RNG bem ruim. O Eagle tá dando muito dive. Ele pode dar quantos dives ele quiser. E cada dive é tempo que a gente perde. Porque a gente não pode bater nele. Pode ser. Mas acabou ali pro Joker. Eagle cansou de dar dive, voltou e acabou. Então mais ou menos é uma fase de distância. Enquanto o Jair está prosseguindo pra fase do Storm Eagle, o Joker vai estar indo pra fase do Flame Mammoth. Onde vai estar tudo congelado por causa que a gente foi pra fase do Tio Penguin antes. É. É uma coisa bem legal, né? Que o Mega Man, o X1 faz. Que quando você termina algumas fases específicas, outras fases recebem algum efeito diferente. E a fase do Mammoth é uma que a gente se beneficia bastante disso. Porque ela tá com a parte de baixo ali gelada. Joker pegou a rota de cima ali da esteira. Que bem interessante. Mas você tem que ser bem brabo no jogo pra poder pegar um tempinho bom com isso aí. Sim, e tem que poder saber lidar com aquelas cabeças que caem também. Então é uma rota bem arriscada. Mas o Joker ali conseguiu fazer. Pegou a rota de cima. E agora a gente tem o upgrade do braço aí do X. E agora ele pode carregar a arma. E a gente já vai usar logo em seguida esse upgrade, né? 100% de aproveitamento aí. Pois é. Ele vai estar usando o carrinho de gelo aí pra subir. E já não precisar ter que fazer toda uma volta pra pegar esse sub-tank. Então ele vai estar prosseguindo já direto pro coração que fica embaixo dessa fase. Pronto. Pegou. E agora temos todos os itens coletados nessa fase. A gente pode só seguir pro chefe. Ele conseguiu uma vida ali ainda no meio de um dos mineiros. É bom já ter um pouco dessa segurança mais. Ok, Jair tinha parado aí. Não sei o que aconteceu ali, então... Eu acho que é uma travada, mas o timer ainda tava rolando. Então acho que deve ter minimizado o jogo. Uma coisa aconteceu ali, mas já está de volta, então... Às vezes é aquele avast só mandando aquele pop-up lá. Aí você perde o controle do jogo. Com certeza. A Kay nunca, né? Tá no meio da jogatina ali do nada um avast ali. As definições de virus foram atualizadas. Nossa, cara. Aí agora tem o Mamute. O Mamute não tem muito o que falar. Ele é um chefe... Um dos chefes mais simples do jogo. É uma luta relativamente consistente. É só tacar ventinho nele e... Uma hora ele morre. O que o que o pai tá querendo fazer nele é só... É só esperar os iframes dele acabarem. Pra você poder justamente... Quando eles acabarem, você soltar o ventinho de volta. E daí você consegue fazer um double hit. Isso aí acaba aumentando o seu DPS, assim. Então... Acaba sendo um ganho de tempo ali pra... Pra ajudar os runners. Sim, é bem interessante aí. O 100% desse jogo... Ele é bem... Na real... Todas as categorias do Mega Man X... Elas são bem... Bem técnicas, assim. São bem legais de... De executar e de assistir. Por elas terem essas... Esses tricks. E falando em técnicas aí... A gente tem o que é provavelmente uma das fases que... É uma... Fase que tem mais técnicas do jogo. Essa fase é bem braba. Porque... Esses lasers... Você tem que se movimentar de uma forma... Que os lasers não te atinjam. E qualquer errinho aí... Pode levar você a tomar um dano pro laser. Tomar um dano pra algum inimigo que tá ali. Então é... É bem... Bem complicado. Tem óbvio. O flow da fase é bem chato quando isso acontece. A subida que vai vir depois desse elevador também. Eita. O que aconteceu? É, inclusive... Esse elevador... É literalmente o único momento do jogo... Que a gente tem uma pausinha pra descansar. Porque o resto do jogo... É bem... É bem mais agitado. E o Jair acabou dando game over ali no Eagle. Hum... Isso é bem ruim. Ele vai perder bastante tempo nisso aí. Infelizmente. O Joker ali otimizando sua subida. Matando esses... Esses bichos aí. Que... É uns escorpiões, eu acho. E chamou da Mushipan ali. Acabou não conseguindo. Será que vai tentar de novo ou não? Vai chamar do carrinho. Ih... Soltou muito cedo ali. Mas... O que valeu foi a intenção ali, né? O Joker... Ele tentou fazer o... A stretch do gelo... Que é mais otimizada, né? Que é chamada de Mushipan. A gente taca o carrinho de gelo no meio do pulo. E... Já monta nele ali no meio do ar. Mas ainda assim é bem difícil de fazer. Não é tão difícil... Quanto o Iceless. Mas ainda assim é bem... Tem que ter um certo timing ali pra acertar. É mais esperto. Enfim... O Joker vai estar seguindo pra... Pra fight do Boomer Quanger. Onde ele vai estar tentando fazer o... Quanger Dance. E tá conseguindo. Olha só que bacana. Começou bem. O Quanger pra dançar ali. Muito bom. Já teleportou. Agora é só ficar no meio e... Tentar ficar um pouco esperto nas... Da onde ele vai teleportar. Meio chato quando você... Aí ó... Quando isso acontece que você... Nossa! Ele acabou tomando ali a chifrada. Infelizmente. Mas ele tava com bastante vida. Então não foi muito bem o perigo. Sim. O bom da rota... Da rota do gelinho. É que a gente faz a fase do Quanger. Com bastante vida. Então... É uma fase que ela fica... Até um pouquinho mais fácil. Sim. Na rota do Ice Full. Essa fase no Ice Less... Ela é bem punitiva. As Ice Full é mais... Até mais ok. Ainda é uma fase que... Pode ser difícil de otimizar. Agora o Joker aí... Chegando numa fase que... Ela também é um pouquinho difícil de otimizar. E essa é uma das fases que a gente vê... O poder do X aí... Que a gente vai ver bastante uso de Buster... De arma... Boomerang pra pegar o Sub-Tank. O maluco já começou soltando gelo no começo. Uma estratégia assim que... Já vi vários runners... É... Evitarem fazer... Por ser complicado... Mas ele tá... Tá com fogo nos olhos. Essa fase aí... Que isso, mano? Isso acelera fogo. O Joker ele... Tá usando umas strates... Bem avançadas ali... Também. Bem interessante. O maluco... O Joker aí... Treinado ali no Spark. Agora tem esse mini boss. Só carregar o ventinho... E soltar ali. E a gente solta um ventinho carregado... Depois solta um ventinho descarregado nele... E usa o tempo que ele tá tomando dano... Pra carregar o próximo. Bem legal. É nice. Tem outras estratégias que você pode fazer... Assim manipulando, mas... As estratégias que os runners... Preferiam fazer foi essa... E não perdi tanto tempo. Ele está indo bem. E ele está indo rápido. Ele vai fazer mais... Fez mais safe ali o... O... O gancho. Ok. Nossa. Ah, não... Já deu tempo aquele dano na tartaruga, né? Que tá pertinho da parede. Então... Pois é. Já encostou. Já evitou... Ter que levar aquele... Animação de dano, então. Isso aí. Foi. Eita. Quase que ele... Não. Aquele pulo ali é perigoso. Nossa. Ele teve... Acabou comendo o dash dele ali. Isso é uma coisa estranha que o X1 faz com a gente. Às vezes ele come nosso input de dash. Porque o... No X1, principalmente, a gente só consegue dar dash, tipo... Depois de... Acho que é... Dois frames depois que seu personagem tá andando. Ou algo do tipo. É uma parada meio estranha, assim. Porque, tipo... Em plataformas que estão se movendo... O certo é você ficar parado que você é meio garantido que você conseguir dar o dash. Quando você tá movendo, você tem mais ou menos esse ponto que você começou a mover. Mesmo que você tenha apertado o dash, você não vai dar o dash. Você vai achar que você deu o dash. Tô me bagunçando um pouco aqui. Mas daí você vai dar o pulo e você não vai conseguir dar o pulo com o dash. E daí você vai cair direto pra sua morte. Isso é chato. Mas... Enfim. Já vou querendo muito bem aí, por enquanto. Vamos lá. Indo agora pra fase do... Tutatu. Que é uma fase que... Ela é bem... Bem tranquilinha até, eu diria. Porque tem bastante sessão nessa fase. Que a gente só fica ali em cima do carrinho. Aquele momento você pode parar um pouquinho pra tentar beber um golpe. Alguma coisa assim pra... Será que o Joker vai... Ó, tentou. Quase. O que vale é o espírito. O que vale é o espírito. O Joker tentou fazer ali o chamado Phantom Grab. Que é quando você agarra um item. E você pega esse item. E no próximo... No frame seguinte que você pega um item. Um drop. Você faz o... Um item coletável aparecer. Aí você vai coletar esse item. Né. Isso aí salva aí 4 segundos. Praticamente. Na real, acho que de primeira... Na primeira visita salva... Salva mais. Acho que é 6. Eu não saberia dizer. Só sei que... A um ponto... O WR não tinha essa técnica. Acho que... Agora deve ter, mas não sei mais. E o WR tipo tem 34,50. Coisa assim. E... O WR atual tem. Ele ainda faz tipo um tempo de 34,49. Então... É uma parada interessante assim. Você vê que não é uma parada que... Tá... Otimizada ao máximo nesse ponto. Até hoje, tá ligado? Então é interessante. Sim. Agora o Dillo... O Dillo é... Ele tem bastante RNG. Mas o Joker ali... Pegou um padrão muito bom ali. O Dillo... Só deu uma batidinha na parede. Já ficou de boa. Que é o padrão que a gente quer ver. Muito bom. Parabéns, Joker. Tá. Superando minhas expectativas. Sendo sincero. Tá indo muito bem. Nossa, mano. Pode ser que a gente veja um PB aí... Nas mãos do Joker aí. Quem sabe. Seria bom. Seria bom. E o Jair, eu acho que ele deu game over na fase do... Não, ele não derrubou. Eu acho que ele tá... Ah, ele tá revisitando pra pegar o braço. Ah, sim. Eu não sei se ele pegou. É isso um dos problemas dessa fase. Esse braço... Se você quebrar os dois bloquinhos ali... Você nunca mais sobe nessa parte. Então é bem... É bem frustrante. Principalmente pro... Pro pessoal que começa a correr o jogo. De perder run nessa fase. Aham. O Joker ali... Vai... Não sei se ele vai... Usar os dois Rolling Shields direto nos dois minibosses. É um pouquinho mais arriscado. Só que é mais rápido. Né? Porque... Com você fazendo isso... Você mata eles mais rápido. Mas você tem menos escudo pra matar o boss. Mas... Ele deu... Ah, ele vai usar o... O raiozinho no segundo. Meu Deus. Ando com aquele espinho ali. Tava... Caramba. O Joker deu uma... Deu uma cutucadinha ali no espinho. Tá usado. Agora vai matar o... Navio Baleia ali em cima. Com o tornado. Aqui. Não, não precisa exatamente. E essa fase... O tornado do Storm Eagle. Ele é muito forte nela. Todos os minibosses dessa fase nem existem praticamente. Com o tornado. Não, isso não deu certo não. Não tinha apostado mais no... Pegar ele depois. Na revisita. Mas... Infelizmente não deu muito certo. O cara acha que vai fazer alguma coisa diferente ali. Vai botar o carrinho e vai... Não, isso não deu certo não. Hum... Quase. Eu acho que a ideia era muito boa. Eu achei a ideia boa, então... Muito... Eu também achei. Valeu a tentativa. Agora o Octopus. Octopus. Esse padrão que o Octopus fez agora é um padrão que a gente não quer ver. Porque ele fica girando na tela e perde tempo. Duas vezes ali. E a forma que a gente tem de driblar esse padrão é a gente trocando pro fogo e segurando o botão que o jogo meio que detecta como se a gente estivesse marchando dentro do Octopus. Se eu não me engano tem como dar softlock. Não softlock. Tem como você simplesmente morrer pro Octopus. Ele te suga até você morrer. É que essa sugada normalmente define um valor X, vamos dizer, pra o quanto tempo ele vai te sugar. Tem um caso que ele pode definir esse valor como sendo negativo, daí ele só fica pra sempre ali. Ou acho que, tipo, se você conseguir fazer alguma coisa, se você deixar parado, ele consegue te deixar com, sei lá, menos, tipo, bem pouquinho de vida aí. Então, você acaba perdendo bastante tempo com isso. Ou é a morte garantida também. Agora o Joker aí já tá no último Maverick que ele vai estar enfrentando antes das fases finais. E antes também dos Revisits. Aqui ele vai primeiro pegar o coração. Agora tem o... Tem esse boss aí que... A gente quer dar um número de hits contadinhos de Boomerang nele. Porque como a fraqueza desse chefe também é um Boomerang, a gente quer ter Boomerang o suficiente pra matar o chefe. Então a gente lança 18 Boomerang nesse mini boss. E 5... É limões com dash. Então... Ok, o Jair está seguindo para o final da fase do Boomerang. Uma situação um pouco braba ali, que ele tá com dois paletinhos de vida. Numa situação assim, até poderia ser mais válido o Jair ter morrido ali no buraco, lá atrás. Porque depois que você sobe o elevador, o checkpoint tá logo ali embaixo. A gente vai ver agora, ó. Tá logo ali embaixo, então... Dependendo, pode até cair no buraco e recuperar um pouquinho de vida. Como aconteceu ali, um pouco mais acidentalmente ali, mas... Opa! O Joker acabou errando a vida ali. Eita. A vida é uma das vidas que tá realmente mais no caminho. Então essa é aí que os Runners acabam escolhendo pegar pra... Pra... Poder farmar o Hadouken mais pra frente, então... O Joker vai estar seguindo para o chefe mais difícil desse jogo. Prestem atenção. Com certeza. Cara, Camillion aí que... É um chefe bem difícil de executar também. Vou prestar bastante atenção aí. Ver se ele vai conseguir. Estratégias complicadas. Aham. E conseguiu. Que dificuldade. Ó, de primeira ali pro Joker. Muito bom. Essa Quick Kill do Camaleão é provavelmente... Uma das Quick Kills que... É mais simples de aprender. Né? Ela não é... Ela é bem fácil de decorar. Porque o Camaleão, ele tem... Muita... Muita abertura que você pode dar o... A ganchada nele. Então é uma luta bem de boa. E agora vamos para as Revisitas agora. O Joker tá indo pra fase do Pinguim. Porque como é 100%, né? Teria que pegar... Tem que pegar todos os itens. Todos os corações. Sub-tanks. E... As armaduras. E nessa fase tem um... Tem um coração que a gente não pode pegar. Sem uma arma especial. Que é a arma do Mamute. Né? Tem um iglu lá na parte de cima da fase. Que só dá pra destruir ele com a arma do Mamute. Então... A gente tem... Esse Revisite exclusivamente. Pra pegar só esse... Esse coração. O Joker por enquanto encaminhando o Maran. Muito boa aí. Eu diria. Tá bem afiado, guri. Todas as freitas ele está exaltando bem. Nossa! Caramba! Foi só falar ali. Ele acabou soltando um ventinho no iglu ali. Nossa, velho. Nossa. Não dá pra... Não dá pra elogiar, velho. Não. É. É. É só falar que veio um... Veio um ventaço ali no... No iglu. Apagou o foguinho do... O Mega Man ali. Hum... O Joker, ele... Acho que ele nem vai tentar o Phantom Grab no segundo... Na segunda Revisite. Né? O Phantom Grab a gente tem duas chances que a gente pode fazer ele. Mas o Joker foi direto ali. Resolveu ir direto com o Camille e o Instinct. Hum... Não sei se ele vai aproveitar a oportunidade pra matar alguns inimigos e pegar um pouquinho de vida. Porque essa é uma fase muito boa pra isso, né? Porque a gente vai ter que... A gente vai ter que morrer de propósito nessa fase pra... Pra poder pegar o Hadouken. Porque o Hadouken, ele tá escondido lá no topo da... Lá na parte de cima. Da porta do chefe. Antes da porta do chefe tem uma montanhazinha. Que tem um drop de vida e... Se a gente visitar a fase um número específico de vezes... Na real não necessariamente visitar a fase. Mas se a gente ver... O topo daquela montanha com o drop de vida um número específico de vezes... O jogo vai nos dar o Hadouken. E... O jogo, ele não se importa se a gente tá revisitando a fase. Ou se a gente simplesmente morreu e foi lá de novo. Então a gente usa isso... Como vantagem. E no meio termo a gente acaba farmando um pouco de vida também. E já ajuda. Sim. É uma oportunidade muito boa pro pessoal encher o sub-tank. Sim. Porque... O Hadouken, ele também tem essa propriedade. O Hadouken, ele... Dá... Bastante dano. Ele dá praticamente hit kill em todos os inimigos do jogo. Porque ele dá... O mesmo número de vida que o chefe tem. Então, é um hit kill. 32 no caso. É, 32. Pois é. E... Uma coisa engraçada do Mega Man X é que... Apesar de... Apesar de ter essa técnica que você consegue só fazer 100%. Não vale a pena você fazer 100% Para finalizar o jogo por causa... Justamente por causa dessas 5 visitas que você tem que fazer. Acaba perdendo muito tempo. Então... O N% acaba só pegando... As botas. E... Na fase do... Na primeira fase do Sigma. Ele acaba pegando a... A Buster. Obrigatoriamente. Então... Acaba sendo só isso que é... Existe na run do N%. Mais do 100%. Como isso aí faz parte... A gente acaba tendo que fazendo todo esse Paranauê aí. Para... Poder seguir em frente. Sim. O bom do Hadouken nesse jogo... É que ele deixa o... O final desse jogo relativamente consistente. Né? Porque você... Como você mata os chefes na hora... Você não depende tanto do RNG. Sim. Para poder salvar tempo neles. Mas ainda assim... Acaba sendo uma... Uma troca enorme que você faz. Né? Passar um tempão... Morrendo várias e várias vezes na fase do armadilho. Pois é. Mas é isso. O Joker ali pegou o Hadouken. Vai dar o segundo. E agora... Com todos os itens do jogo agora... É praticamente só finalizar, né? Então... Está oficialmente em Go Mode. Pode só seguir... Para o resto da fase. Esse começo dessa... Do Sigma 1... Ele é bem... Complicado. Complicado. Porque... Tem essas plataformas que se movem. E... A gente quer tentar... Pegar o ciclo... O primeiro ciclo delas. Porque daí a gente consegue ir direto. Mas é bem difícil. O Joker ali acabou... Indo mais safe. Mas é... Acabou indo mais safe. Aí a gente acaba... Depois dessa... Depois... Dessa subida aí... A gente vai ter uma sessão de... A gente vai ter uma loss obrigatória novamente. Então... O Joker acabou perdendo essa... Essa vida aí... Para poder... É... Não gastar tanto tempo assim. Ele vai aproveitar... Ele pulou uma cutscene aqui... E ele vai estar fazendo os arranjos... Para acelerar a próxima ainda. Então... Vamos ver se ele vai conseguir... Ainda falta ele atirar... E pronto. Vai, skip. Muito bom. Esse skip salva aí... Uns 15 segundos. Porque... A gente mescla... Praticamente um diálogo no outro. Que normalmente a gente teria... Muito texto aí... De história do... Do Zero... Brigando com o Vavá. Mas aí a gente pula tudo isso. Então... Salva bastante tempo... Fazer esse skip. Ele também perdeu vida ali... No começo da fase... Justamente para perder direto... Para o Vavá. Porque essa é outra luta... Parecida com o Intro Stage. A gente não tem como ganhar do Vile. O Vile é muito... Muito forte. Ele está sem... Mecha. E para o papai. Hum... Joker soltou um... Ih... Soltou um verdinho ali... Ele vai estar indo para a fraqueza. É... Vai soltar pipa no Vavá mesmo. Não vai tentar usar um sub-tank e recuperar. Porque... Dá... Tentar recuperar um Hadouken errado no Vile... É bem complicado. Porque ele é bem... Ele pode ser um pouco imprevisível. E o Hadouken nesse jogo... Quando você solta... O seu personagem fica parado. E o Vile ele pula muito. Então... O Joker ele optou por só... Só soltar o Rolling Shield ali no Vavá. O que foi uma boa stretch, né? Porque... Ele poderia ter perdido muito mais tempo. E até mesmo perdeu seus sub-tanks. Tentando e errando. Então ele foi pro... Foi direto pra kill. Pois é. Não sei se ele vai tentar farmar um pouquinho de vida nessa subida. Ou ele vai usando o sub-tank direto. Antes do Quanger. Vai ficar direto. Acho que... Eu não sei se a vida... Ou a cápsula de vida grande teria recuperado tudo. Provavelmente teria. Mas existe a possibilidade de deixar só com um sobrando. Que seria bem chato. É, ele tá com... Tá com... Ele tá com dois sub-tanks chase. Então ele usou um. Vamos ver o Quanger agora. O Quanger foi direto pro abraço. Ótimo padrão do Quanger ali. Esse padrão que o Quanger vai pra frente é o melhor. Porque... A gente pode só soltar o Hadouken. E o Quanger ele já morre bem mais rápido. Então salva aí alguns frames. Pro Quanger ir pra frente. Pois é. Ele também poderia perder alguns frames. Como se ele tivesse teleportado no começo. Que ele pode fazer essa sacanagem ainda aí. A gente tem que tentar ou improvisar um Hadouken. Ou já ir partir direto pra fraqueza. Porque... É complicado. É, agora tem a Aranha. O Joker tinha pegado um padrão ok da Aranha. Mas como... Tinha os filhotes ali. Acabou desestabilizando um pouco. É, uma coisa do input do Hadouken. É que ele é um pouquinho preciso. Nesse aspecto. Porque o Hadouken você não pode simplesmente marchar. Tipo, pra frente. Dar o meia lua. E já dar o tiro direto. Você tem que dar o meia lua. E esperar alguns frames. E depois dar o tiro. Porque senão... Ele não sai. Então é bem... É bem estranho. Pois é. Já ele, infelizmente, deu um game over ali. Ele pegou um padrão meio chato da... Da... Como é que é do... Desse... Do rolo compressor aí. Então... Ah, sim. O rolo compressor, a parte dele mata você na hora. Então é bem... Bem chato de lidar. Agora o Joker, ele deu uma esperadinha ali naquela plataforma. Porque não tem o que a gente possa fazer. Tem que esperar outra plataforma alinhar. Então ele já aproveitou o tempo ali pra carregar o seu Camelion Sting e ir direto. A gente tem o Pinguim. O Pinguim, ele... Na refight, ele é bem consistente. Porque ele sempre solta o... Solta o Cuspe de Gelo. O Joker acabou errando o Hadouken direto nele. Mas conseguiu recuperar ele depois. O Pinguim, ele é bem... Bem de boa, assim, de recuperar um Hadouken que você erra. Porque ele tem ataques que são bem previsíveis. Agora... Hum... O Jair acabou morrendo ali pro rolo compressor de novo. Mesmo padrão chato que ele tava pegando. Ele tá... Ah, ele tá tentando encaixar o... Ele tá descendo sem velocidade de dash. Ele não tá conseguindo pegar direitinho. Nessa parte aí, o que que tu faz? Ou você vai com dash ou você desliza da parede pra daí poder seguir em frente. Porque se caso contrário, você... É, não vai... Consegui passar. Vamos ver agora. O Joker vai chegar no... No rug da Bang da Gora, que é um chefe que... Se tudo der certo, se o chefe resolver ajudar... O Joker vai conseguir dar Hadouken nos dois olhos aí. Vamos ver como é que vai ser o padrão pra ele. Pegou o olho azul ali. Setou. Hum, acabou errando o input. Nossa, ele deu o tiro muito cedo. Vai ter que matar o chefe com a fraqueza. E esse é um dos problemas do rug da Bang da... Né, principalmente no... No 100% não é tão grande o problema, mas... O problema dessa luta é que a gente quer ter Camillion Sting pra usar na fase e no chefe. Nossa, ele conseguiu acertar um Hadouken ali no chefe. Ok, agora falta pouco. Esse Hadouken salou bastante na munição do Camillion Sting, então... Acabou não sendo tanto problema. Já infelizmente morreu na... Na luta do Dilo levou um game over, infelizmente. É, o Jair tá com bastante problemas aí. Enquanto isso, o Joker tá voando ali. Ele tá... Numa... Tá numa crescente aí, hein? Vamos ver. É só um sub 40, isso aí? O que você acha? Eu acho que tem potencial de sub 40, isso aí, hein? Ele vai fazer o Dilo skip ali? Será? Hum... Ficou muito atrás. Pois é. Se Dilo skip... Normalmente você tem que deixar, tipo, uma daquelas bolinhas de ferro que você tem no fundo. Você tem que meio que deixar isso aí pra poder usar de guia, pra poder saber onde vai soltar o gelo carregado. Daí você consegue, tipo, deixar a tela num lugar onde o scroll vai ficar um pouco mais pra baixo e o chefe não vai spawnar. Daí você só vai conseguir... Você vai poder só passar pra frente, tá ligado? É um escape que ele é relativamente preciso, mas ele tem visual kills bem consistentes pra fazer, então... O pessoal treinando assim, fazendo, eles conseguem acertar de boa. Não é nada de outro mundo, mas ainda não é tão fácil de acertar. Mas ele conseguiu acertar o Hadouken normal no Dilo, então... Acabou que ele não perdeu tanto tempo, perdeu aí coisa de 15, 20 segundos. Porque por incrível que pareça, o Hadouken no Dilo, ele não salva, né, tanto tempo, né, ele salva uns 15 segundos. Em comparação com o Dilo que bateu só uma vez na parede, você conseguiu acertar o Hadouken direto, né, aí... Pois é. Aí depende um pouco. O Joker tentou fazer o Hadouken aéreo ali no... No caminho, ele acabou não conseguindo. Esse é o Hadouken aéreo. A gente quer meio que bufferizar os inputs do Hadouken, a gente dá o Hadouken quando tá em cima do gelinho. Aí pausa, troca pro Buster e dá o Hadouken, mas é... É um truque que... Como você faz ele muito rápido, é muito fácil de você... Às vezes você apertou pra baixo, mas acabou não apertando pra frente. Deu start antes, então... Bem complicado. Velho... Pegou um padrão ruim pro... Do Mandrill, mas como ele... Ele acabou... Esperou um pouquinho, então... Deu certo. Pois é. Já tinha postado sim, você pode arriscar e tentar fazer o Hadouken sem congelar ele, mas acaba sendo chato, então... Sim, geralmente o pessoal prefere só congelar, né, o Mandrill, porque fica mais consistente e não perde tanto tempo. Agora o fight do Octo aqui vai ser uma fight bem simples, ele vai atirar no míssil... E soltar o Hadouken. Nossa, passou no pezinho ali do Octo, pôs o Hadouken. Pois é. Esses Hadoukens aí, quando o chefe pula, o mais interessante é você ter o... Você pegar eles vindo de cima, acertando de cima pra baixo, o Hadouken match ele do lado, porque acaba salvando mais tempo, então... É o mais cedo possível que você consegue acertar, o Hadouken só pode ser feito no chão, salve exceções, então... Ele tomou o knockback de bait ali do... do bambute. Pois é. Vamos ver que tem agora o... Ih, ele vai chamar na stretch do gelo, hein. Olha só, velho. Essa stretch aí que tá bem em ascensão do torneio, eu vou mentir que eu nunca tinha considerado que isso aí seria algo real de você só soltar o gelinho ali, mas acabou não conseguindo, vai tentar... Nossa, caramba, esse backup, nossa, cara, o Joker... Caramba, olha esse backup ali, realmente planejado ali. Praticamente no último frame possível antes do chefe soltar os raios. E agora ele vai tá seguindo para a fase final, onde ele vai enfrentar Sigma e seus cachorros. E um desses cachorros é ele mesmo, então... Aproveita. Ok. Vai fazer o cachorro otimizado também, ele vai dar o tiro... Acho que ele vai dar o tiro carregado, vai dar o dash no meio ali, vai dar o Hadouken. Conseguiu. Esse Hadouken no cachorro que salva uns frames, porque você já vai para o meio ali, o Hadouken acerta ele mais rápido. Agora o Sigma Jedi. Ele deu o buffer do Hadouken, isso aí foi bem bacana. E agora, vamos para o Sigma cachorrão. A mãozinha acompanhou um pouco ali. Por que, Sigma? Por que você faz isso com a gente? Ok. 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 O Joker está com um time muito bom ali. Me parece boa, a mãozinha da esquerda ali está bem quietinha, que é geralmente o padrão que a gente quer. Hmm, o Joker escorregou ali, mas último hit e 40 a 57. GG, Joker, parabéns. Muito bom aí. O Jair, infelizmente, acabou forfeitando. Então, o Joker aí levou a partida. Muito bem jogado aí do Joker. O Joker aí, não sei quanto, acho que o PB do Joker é... Será que era o PB dele mesmo? Não sei se era um sub-40. Deve ser, né? Dá uma olhada aqui. Ah, sim, o Joker tem um 39,51, então... Ainda assim, foi bem perto aí, praticamente um minutinho do PB, então... Considerando que teve alguns erros, né? Teve o Dino Skip lá, que acabou dando problema aí, e o Hadouken aéreo. No finalzinho. Mas foi muito bom. Ele utilizou de vários stretches, que são um pouco mais avançados, considerados, então... Sim, umas stretches secretas aí também, de usar o gelinho ali no sapato, que é uma... É uma stretch que realmente eu tô vendo o pessoal fazendo, e eu não acredito que isso funciona, é insano. É, funciona, mas é uma parada... É tipo assim, é um meio termo assim, que se você quer acertar o Hadouken sendo apressado, mas você não quer fazer o setup do... Do... Otimizado do Drex, mas... Eu vou dar a minha humilde opinião aí, se você tá realmente tão apressado assim em fazer o Drex otimizado, vale mais a pena fazer a estratégia otimizada mesmo, que salva mais tempo, já é mais fácil. Você tem... Você consegue ter o setup direito ali. Se você ver direito, você consegue ficar esperto, você consegue fazer o Drex de uma forma mais rápida. Enfim. Fala, Dan. Enfim, vamos chamar os curis pra uma entrevista aí, né? Sim, sim, vamos ver ali. Pablo já... O Joker já deve subir aqui com a gente. Não. Bem, Jair está convidado a ver também. Tô só esperando ser puxado. Uh, pode ver. Salve, pessoal. Salve. Salve. Alô. Valeu. É, entramos juntos aí. Enfim, o que vocês acharam da Race aí, putzada? Como é que vocês estão? Jogo muito difícil. Eu concordo. X1, X1 é impossível, velho. Não tem como não. Esse jogo... Cara, hoje eu tive que brigar com o Dash, cara. Pelo amor de Deus. Como o Dash não saía? Cara, eu apertava mil vezes no Atelier e não saía de jeito nenhum. Nossa, gente. Várias vezes eu usando o Dash e eu pulava... Não pulava normal, não pulava com o Dash. Que sacanagem, velho. Esse Dash do X1 é muito troll, velho. É muito troll. É troll demais, velho. Ah, eu também errei alguns Hadoukings ali que atrapalharam um pouco. Acabaram gostando, né? É, eu tava querendo atingir o Sub-40, né? Mas não deu, infelizmente. Pior que eu tava... Eu tinha até achado ali. Eu pensei que podia rolar um Sub-40 na Run, infelizmente. Tava um tempo bem abontajado, assim. Não, foi bem perto aí. Pois não. Mas acabou algumas strates saindo errada. Como eu não planejava, né? Ainda não consegui esquipar também o Dillo ali. E também errei o Hadoukings no Camaleão e comprometeu um pouco. Pois é. E aí, sem falar do Vavá, né? Ah, o Vavá sacanhou também. Eu tive que ir na luta normal. Mas até que foi muito bem. Tu pensou muito rápido ali no Vavá. Que, tipo, tu viu ali que tomou o dano. Não tentou recuperar, só foi direto. Até porque a luta do Vavá, com a fraqueza dele, ela ainda é bem rápida. Então, até foi melhor, né? Porque sobrou dois Sub-tanks pra ti no final do jogo. Então, ali foi até que bem pensado. Eu, particularmente, não iria pensar tão rápido ali. Naquela situação ali, eu ia tomar dois Sub-tanks ali e não ia matar o Vavá. Porque... É, eu pensei assim, imagina se eu pego o Sub-tank e daí acabo, sei lá, tomando um dano mais pra frente. Aí eu vou perder mais um Sub-tank. Daí eu pensei, tá, eu perco o dano aqui. E, de repente, eu posso perder dano logo na sequência ali na parte dos lasers, né? Porque quando a gente pula, às vezes eu erro aquele pulo ali sobre o bichinho ali da bola de espinho, né? Aí eu fiquei com esse aí. Bah, se eu perder ali vida, aí eu vou ter que perder mais um Sub-tank. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos lutar com ele com a fraqueza. Vamos seguir em frente. Daí lá no Kuengar eu resolvi usar o Sub-tank. Daí foi a minha jogada, né? Até foi bom usar o Sub-tank, porque a quantidade de vida que tu tava ali, provavelmente não ia dar pra recuperar em lugar nenhum, né? É bem ruim ali de conseguir uma vida, né? Mas, se não, eu fiquei bem satisfeito do resultado aí. Foi uma performance muito boa. Foi, foi. Foi bem bacana. O X1 em race, ele é bem traiçoeiro. Então, é... Tudo pode acontecer nesse jogo. Exatamente, exatamente. Tem que estar sempre esperto com situações adversas, né? Isso é bem... Eu já notei muito isso. Muitos runners aí, que eu sei que tem um PB bom aí, que estão se quebrando devido a algumas... Alguns pontos cruciais, né? Da partida, que acaba tomando tempo considerável aí no PB, né? No tempo da split ali. Bem complicado. Enfim. E Jair? O que achou da run aí? Eu não treinei. Foi pior... Foi muito pior do que eu esperava, velho. Pois é. Eu vi o Jair, eu vi que ele tinha desistido. Eu tava só acompanhando aqui no Moodle, no canal. E eu tinha visto que ele tinha caído. Não sei o que aconteceu, exatamente. Mano, do nada, o Wi-Fi do computador parou de funcionar e caiu o stream. Felizmente, foi quando eu desisti de vez. Não ia mudar muita coisa. Pois é. E tem algum lugar específico aí que você teve dificuldade assim? Foi, tipo, no dash? Foi no... O jogo inteiro. É, assim mesmo, velho. Ah, no começo é tenso. Sofria bastante no começo. Quando eu comecei a correr Mega Minho. Bah! Lembro que ia direto, errava. Qualquer coisa que eu ia fazer, eu errava. Então, cara, é praticar, praticar. E às vezes torcer pra não dar errado. Porque, né? Como não sei quem falou, mas é traíceira mesmo o jogo. Às vezes tu quer fazer o negócio, mas tu acaba não conseguindo. É demais, demais. Pois é. Enfim, parabéns a todos os runners aí. Que eu amo. Tem alguma pergunta? Eu acho que é isso aí, velho. Achei bem... Achei diferente aí as strats que o Joker mostrou ali. A tentativa do Hadouken aéreo no sapato ali. Foi novo pra mim. Aquilo ali eu... É, é que eu pensei assim. Cara, tem duas formas de Rex. Ele tem uma forma aleatória, né? Ele pode ir reto, subir e ir reto. Aí eu ia perder tempo caso ele fizesse isso. Ou ele vem em diagonal. Aí em diagonal seria tranquilo eu subir na plataforma e atirar o Hadouken. Como eu não sei fazer o early Hadouken, então eu deixei isso, descartei essa hipótese. Então eu vou usar o que eu mais ou menos sei fazer, que é o gelo na parede. Aí é onde que eu... Se tu conseguir sempre acertar, eu acho bem consistente. Porque não deve perder tanto tempo, acho que perde coisa aí de... Deve perder uns 4 segundos, porque tu tem que entrar no menu de pause, bufferizar o input e tal. Então, 4 segundos, mas é aquilo, né? Tu perde 4 segundos, mas é consistente. Dá pra perder mais que isso se, por exemplo, errar o Hadouken ou ter que fazer o D-Rex normalmente. Então, bem interessante aí. Ainda consegui matar ele ali na hora que ele desceu, né? Ainda consegui... Serviu, pelo menos. É, me virei ali. Nossa, aquele improviso ali foi diferente, cara. Foi muito bom. Eu realmente não imaginei que aquilo ali seria... ia acontecer. Eu confesso que no meu PB agora, que eu fiz hoje mesmo, o D-Rex caiu simplesmente, ele despenca, né? Quando tu tá num certo local. Cara, eu consegui dar o Hadouken antes de ele me esmagar. Cara, foi muito assim, tipo, meio que eu já tô pegando a ideia do tempo, do timing ali, quando ele vai se fechar. Então, isso aí me ajudou um pouco pra fazer essa strat aí. Isso é uma coisa muito importante, né? A gente sempre treinar backups, principalmente pro torneio, né? Se errar algum Hadouken, tentar ter algum backup ali, tentar pensar rápido. É sempre bem interessante. Isso. Porque não tem como garantir que todas as strats vão dar certo. Então, você tem que ter alguma coisa pra... Exatamente. Pra cair a rede pra tu cair, né? Exatamente, exatamente. E hoje eu não fiquei preso na Mega Buster lá no Mamute. Finalmente, né? Porque é outra vez que eu acabei caindo duas vezes, né? Aí foi bem tenso. Dessa vez foi de primeira. Parabéns. Valeu, valeu. Foi muito bom, foi muito bom. Valeu, gente. Valeu. 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 E no mais é isso, né? Runners, é isso. Se vocês tiverem algumas considerações, algo que vocês queiram falar. Podem seguir. Cara, só agradecer o Jair aí. Cara, é isso aí, mano. Tem que colocar a cara aí na etapa mesmo pra fazer a run, mano. Só vai saber se tu vai querer correr ou vai focar isso se tu jogar, mano. E espero que tu tenha gostado aí da experiência de jogar Mega Man X. E, cara, quem sabe futuramente aí tu não esteja mais preparado aí pra fazer, de repente, um outro evento aí. E tá mais safe aí pra jogar contra a gente, hein? Ia ser uma honra de jogar de novo contigo, mano. Seria uma honra também, cara. Com certeza eu vou tentar aprender o jogo direito nas próximas vezes. Eu quero ter, pelo menos, terminar uma run. Pegar um sub 40, talvez. É, é isso aí, mano. Foi exatamente assim que eu penso. Tipo, eu estabeleço metas e sigo até conseguir, velho. E aí, foi assim que tô chegando onde eu cheguei, né? Devagarzinho a gente vai conseguindo e espero aí que tu consiga também aí se preparar pra um futuro evento aí a gente poder jogar de novo aí. Assim espero, cara. Espero muito te enfrentar de novo. De crer. Dessa vez preparado. Jair, considerações finais? Oi. Jogo muito difícil. Essas minhas considerações finais. E boa sorte no torneio, papo. Valeu, Jair. Valeu, Jair. Que eu amo, hein? No mais, é isso. Foi bem legal de comentar a partida aí. E também quero ver como é que vai ser esse torneio, cara. Porque tá... Já tem bastante partidas marcadas aí. A gente vai ter o pessoal se enfrentando e... Vai ser bem bacana. Os dois aqui, né? Curitiba e Kiwami. Aí o Vist vai pegar, hein? É, o Curitiba aí, segunda-feira aí, né? Lá pelas... Pelas 18. A gente vai... Tá se enfrentando aí também, então. Vai ser jogão, hein, galera? Pode acontecer bastante coisa, velho. Vai ser... Tô bem animado, hein? Tô bem animado pra esse jogo, hein? Beleza. E no mais, é isso mesmo. Gostaria de agradecer a todo mundo que apareceu aí. Eu quero ver vocês de volta nas próximas partidas. Nessa segunda tem eu contra a Kiwami. Tem mais alguma aí pra não ver? Não sei se tem... Eu acho que amanhã também tem mais partidas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Amanhã? Não tem. Amanhã não tem? Eu acho que amanhã não tem mesmo. Sexta tem Fernando contra Kutarex. Dia 29. E vai ser interessante aí. Então, fiquem ligados. Obrigado novamente a todos. Obrigado a Kiwami por ter comentado comigo. Obrigado aos runners. Eu que agradeço. Foi uma honra. Tamo junto. Tamo junto. Vamos lá. Valeu, gente. Bom descanso. Boa noite, cara. Até mais. Até mais. Até mais.